Seguinte, clã, tenho observado os jogadores de X-Besta, os principais deles fez uma mudança única aí no deck de X-Besta Não trocou uma carta pela outra, mas trocou o slot da evolução e parece que as coisas melhoraram, então vamos testar isso nesse vídeo Seguinte, clã, tô aqui no torneio global e olha só, galera, a diferença, a mudança, na verdade, né, tá nas arqueiras, mano E a gente tá com um 2-0 aqui no torneio global, decidi jogar o torneio global junto com vocês, é bom pra gente fazer esse teste com as arqueirinhas aí Evoluídas, antes, anteriormente, era o cavaleiro evoluído que vinha aí pra ficar no slot de evolução Agora eu vou jogar aí pela primeira vez, depois de muito tempo a gente joga com esse deck de X-Besta Só que pela primeira vez com essas arqueiras evoluídas e vamos ver se dá bom Antes de tudo, deixa o like no canal aqui, se inscreve, arruma 100 mil inscritos, obrigado de coração quem tá se inscrevendo, quem tá ajudando De verdade, vocês ajudam sempre, muito obrigado mesmo, bora lá jogar Vamos lá, rapaziada, primeira partida, vamos com tudo, X-Bestinha vocês amam, né, mano Não tem como não gostar da X-Bestinha, que o Artubão domina a X-Bestinha daquele jeitão Vamos colocar isso aqui, vamos colocar isso aqui Maravilha, a gente mata a pirotécnica e já tem a ajuda ali do Gigante Real E tá tudo defendido, o cara já começou com o Gigante Real na ponte daquele modelo, mano Do jeito que, né, deixa a gente doido com o cara já começando jogando desse jeito na ponte Mas é aquilo, mano, a gente aproveita que o cara é desse jeito aí, meio desesperadão jogando, né E a gente vai lá e já tenta dar aquela amassada, né, vamos colocar isso aqui Beleza Assim, ó, pra mim valeria muito mais a pena se eu tivesse dado tronco no Mago Elétrico e deixasse a Bruxa pra lá Acho que seria ideal pra dano, tá Mas, como eu quis dar uma equilibrada no dano que eu ia conseguir e com o dano que eu ia tomar Até que a gente saiu não tão mal assim, visto que o deck dele é de Gigante Real E a gente começou o jogo numa pequena vantagem em relação a dano Ok, vamos colocar uma Tesla aqui Porque provavelmente ele vai vir de Gigante Real avançado Olha o valor que a gente vai ter nesse jogo Maravilha E beleza, mano, tá defendido com sucesso Já temos aqui, ó, duas evoluções Temos as Arqueiras evoluídas na mão Temos a Tesla evoluída assim que a gente fizer o nosso ataque Então, o que que eu vou fazer? Vamos deixar ele testar alguma carta ou juntar o máximo de Elixir Vamos colocar o Cavaleiro aqui Por que o Cavaleiro nesse posicionamento? Quando ele der o Mago Elétrico vai pegar tanto no Cavaleiro Era a ideia, né? Exatamente, exatamente Deu certinho o meu pensamento ali de jogo, mano Pegou no Cavaleiro E pegou também ali na X-Besta Ou seja, deu menos dano na X-Besta do que era pra dar Porque eu fico muito contente, né? Beleza Essa pirotécnica vai lá nas Arqueiras, o que é bom E, perfeito Já podemos colocar isso aqui Isso aqui Maravilha Ótimo Agora uma bola de fogo em cima disso tudo Perfeita a bola de fogo E ainda vai dar um daninho na torre Maravilha, mano O jogo tá totalmente controlado pra gente, né? Principalmente porque esse mano aqui não sabe me atacar Ele tá fazendo meio que tudo errado Ele vai dar um Gigantial na ponte Óbvio Pra proteger da X-Besta não conectar o dano Só que eu já estaria preparado pra isso, né, meu amigo? E o seu Gigantial evoluído Sequer deu dano na nossa torre O Mago Elétrico vai vir aqui já, já Então a gente já coloca o Cavaleiro mais os Esqueletos pro Mago Elétrico dele não resetar E GG, rapaziada Naquele jeitão que vocês sabem que o Artubão de X-Besta é aquele speak, né? Então, primeira partidinha com sucesso Vamos lá, então, Clã, mais uma partida Mais um jogo Vambora que vamos Pegamos aqui o Iker Gabriel Vamos lá, ele mandou uma boa sorte Vamos mandar uma boa sorte pra ele Porque a gente é educado, né? Já coloca esse Cavaleiro aqui Posicionamento ali pra não deixar esse Mineiro Dar o dano Eu vou colocar as Arqueiras Divididas Pode ser que ele dê um Arqueiro Mágico Avançado Normalmente os decks de Mineiro aí Tem muito Arqueiro Mágico, né? Aquele deck O famoso deck de chocolatinho e tal Aquela coisa toda Não acho que é o caso desse mano aqui, né? Pelo visto Beleza Vou colocar isso aqui Ok Vamos dar uma Tesla Nossa, que bom que a gente deu essa Tesla, mano Vamos colocar isso aqui Ok Isso aqui chamando a atenção pro lado de cá Perfeito Cara, foi até bom ele ter dado esse Morteiro Porque a gente vai conseguir dano na torre dele E a gente tá com uma vantagem de listir muito boa, mano Eu posso, inclusive, aproveitar Só que eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar a X-Bista Só quando eu tiver o Tronco Porque se ele der a Gang A gente dá o Tronco E se ele der o Rei Esqueleto A gente daria o Cavaleiro Perfeito, olha aí Tudo dando certo Tudo dando certo daquele modelo Ai, Calica Vamos colocar isso aqui Tá perigoso agora, mano Ok, ok Defesinha linda Perfeita de Esqueletinhos Porque aí eu gastei pouquíssimo Elixir E agora a gente pode colocar essa X-Bista nesse posicionamento Por quê? Porque ele vai dar Rei Esqueleto Possivelmente ele vai colocar a Gang Beleza O Tronco pegou nos dois, mano Esse Tronco foi Foi bom, foi bom, foi bom Gostei Agora vamos aguardar Ações do nosso oponente Já vamos colocar essa Bola de Fogo aqui Ele deve dar o Morteiro, né? A gente coloca isso aqui Colocar isso aqui O Morteiro vai dar um hit só, né? Acabou saindo barato Como ele tem a flecha E ele não tem feitiço pesado além da flecha A gente vai ir no recuo da X-Bista E aqui, ó O incômodo total Beleza Beleza Ok Ainda bem que ele gastou esse carrinho Porque agora, ó Sem o carrinho na rotação Como que vai defender a X-Bista chegando, né? Conta pra nós Que tá todo mundo querendo saber, maninho Me conte, me conte Me conte Conta pra nós Conta pra nós Beleza, beleza Hitzão, hitzão Bom, 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 bom Beleza E agora? E essa X-Bista aqui vai defender Como se você não tem flecha pra Pra colocar em jogo Nessas arqueirinhas Mano, só pega no carrinho Ah, não vai pegar no carrinho, né? Tudo bem Acontece Opa Vamos colocar isso aqui Beleza 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 Tá com pouco de X, irmãozinho? Conta pra nós Tá ruim falha, hein? Tá ruim falha, hein? Tá ruim falha, hein, rapaziada Pra gente Pegamos o Jirka Do Slovak Vamos lá então Começar colocando aqui Já a nossa arqueirinha recuada Já tomamos uma princesa na ponte Interessante Já vou colocar um espírito ali Ok Vou esperar um pouco E tentar empurrar essa bruxa Cara, foi um time muito ruim ali Que a gente acabou dando azar, mano Mas beleza Faz a boa aí, arqueirinhas Meia hora pra decidir no gigante Que loucura Mas tudo bem Gigante é algo com princesa, mano Não é tão usual, né? Ele gastou bastante elixir Que isso, mano? Beleza Domadora com gigante real É novo pra mim É uma novidade Já vou colocar o tronco ali E tá Por enquanto só um tá, né? Por enquanto só um tá Quando a gente pega Esse tipo de deck maluco aqui, mano Me irrita muito Porque Parece que eu não jogo Concentrado Não jogo normal Porque Tipo Eu prefiro mil vezes Jogar contra decks Mano Que são normais, né? Minimamente Enfim Mas vamos ao que dá, né? Beleza Se isso aqui fosse Se esse Esse contra-ataque agora Fosse exatamente no dobro de elixir Ia ser muito bom A pena que não foi Vamos colocar isso aqui Que loucura é essa, irmão Tá, não vou fazer mais nada Além disso Porque já foi uma troca negativa Péssima, né? 7 por 4 de elixir Vamos colocar isso aqui Vamos colocar isso aqui Então Isso aqui Beleza A gente ainda conseguiu Proteger um pouco da Tesla Mas mesmo que ele coloque O gigante Real Toda vez que ele colocar A bruxa Ele vai tomar Bola de fogo Beleza Cara Pelo que eu identifiquei Eu não acho que esse cara Vai ter Vai ter um feitiço pesado, não Olha que cara Louco, mano Jogando de Mega Com domadura Com gigante real Aí perde Não sabe porquê Na verdade Sabe, né? Acaba jogando Mesmo sabendo Que vai perder E joga com esses decks Assim E a gente só agradece A gente que é Que joga com os decks Decentes Normais A gente só agradece É isso aí Faz o que? Faz o que? Conta pra nós Tá todo mundo querendo saber O que você vai fazer Pra passar Que você Tô sabendo que você é o pai Aí vai colocar agora Um Mega Em cima disso tudo Sério? Nenhuma novidade Para nós outros Nada de diferente Sob o sol Linceza na ponte Será? Beleza Isso aqui Mais isso aqui Agora Ok Ok Isso aqui Agora Patron King Boa É isso, galera É isso, mano Isso porque eu nem comecei A colocar o As x-bixas defensivas Beleza 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 Não vai chegar Não vai chegar nem na Tesla Ótimo Não vou dar x-bixo avançado Vou jogar Só assim Só deixando esse cara Puto da vida Por não estar conseguindo Passar de jeito nenhum Não vou dar x-bixo Não vou dar x-bixo Faço questão Vou fazer ele desistir mesmo Ó Agora sim Agora você desistiu Tá bonito Agora sim, rapaz Me irrita essa ideia aqui, mano Fala pra vocês Me irrita Me irrita Vamos lá, clã Mais um jogo Então Pegamos aqui Ana do The Kessus Vamos lá Contra a Ana Que isso Mano, o que que todo mundo Tá jogando gigante Ou tá fazendo isso Que o gigante Sai jogando ele na ponte Assim, igual um doidão, mano Conta pra mim Vocês que jogam de gigante Qual que é a ideia De nem começar o jogo Já tá nesse pique aí, mano O que que é isso, hein, rapaziada Que loucura, mano Sabia que gigante Eu não sei Se jogava assim, não Caramba Tá lá, né Tá bom, né Gigante ao com cavaleiro e tesla, né Tá Vamos lá Arra Vamos lá, Ana Só por visitar com esse deck, Ana Com todo respeito Você vai perder Só Apenas E já começar com o gigante ao na ponte Igual você fez Pode ter certeza disso Ou meu nome não é Antonomatos Beleza Colocar isso aqui Isso aqui Já colocar o tronquinho ali Porque a gente não perde tempo Perfeito Arqueirinha bateu lá Ok Aquela coisa toda Tá Aqui é o seguinte, ó Aqui é espírito aqui Rapidamente ali Rapidamente ali E já coloca O x-bixo do outro lado Porque, Ana Ah, não Tem a tesla Nossa Caraca, mas não defende Só com uma carta não, né Aquela hora eu defendeu o cavaleiro Mais tesla Agora colocou tesla Mais Mais goblins com dardo Eu achei que fosse só colocar Só a tesla Mas tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tamo na frente aqui no dano Aquela coisa toda Goblin com dardo Com gigante ao cavaleiro Mano, sério É um deck Pior do que o outro Toda hora que eu tenho Que eu tô Entrando nas partidas Aqui Eu não tenho um deck decente Nesse torneio até agora Ai, Kalika Ai, papai Ai, gastou muito elixir Papai Você gastou muito elixir, Ana Não é assim que se joga não, Ana Deixa eu te explicar certinho Elixir A gente junta Tal Aquela coisa toda Não se gasta todo ele De uma vez só, né Senão é isso aqui que acontece, ó Senão é aquilo que acontece Né É isso, hein Beleza Gostei do predict Bom predict, inclusive, Ana Boa, bruxa mãe Muito obrigado pelo valor Agradecemos Só colocar agora Bala de fogo lá E já até desistiu, hein Já até desistiu, rapaziada Mas é o que eu falo, cara É a mistura de deck Com postura de jogo Totalmente zoado E você tem que aproveitar, mano Vamos lá, mais um jogo, galera Pegamos aqui Felipe Gamer Do clã Spanos Vamos começar colocando Já um espírito avançado E vamos ver qual que vai ser a ideia Beleza Acertamos a torre Isso é ótimo Já coloco os esqueletos aqui também Na sagacidade Como veio de domadora E eu gastei E eu gastei somente a Tesla Mano, essa proteção ali foi muito boa Porque foi de apenas um espírito E aí a gente conseguiu deixar Bastante tempo vivo essa XB Isso foi muito bom Eu tenho que proteger sempre, né Tipo, colocar um espírito Colocar um esqueletinho Quando eu tomar Void O problema é que eu Até hoje tenho esse Problema no iPad De não ter uma resposta Tão rápida, né Quanto eu gostaria Então Nem sempre eu consigo Responder o Void Como eu de fato queria Beleza, ó Tivemos uma troca positiva No elixir aqui agora Ele não vai fazer nada Ele vai deixar esse mago Nossa, mano Ok Cara Não tô entendendo As ideias desse cara aqui não Porque ele tá jogando Provavelmente Ou de PECA ou de Mega Só que o cara joga assim No limite de 5 de elixir, mano Ele bate 6 de elixir Ele joga alguma carta Bate 5 de elixir Ele joga outra E pro deck Ele tá jogando Isso não é muito normal Que aconteça isso, não Beleza, ele tem zap, né Vai dar o zap agora Colou que não Deu zap Agora ele juntou o elixir Só foi falar, né Beleza Deu zap No final das contas O espiritinho vai pegar lá Boa Beleza Dependendo do que ele jogar Ok Mais dano Muito bom Cara, se toda x-besta Que eu colocar em campo Der um dano assim Pra mim tá excelente Vamos colocar isso aqui Eu até achei que fosse PECA evoluído, né Mas o PECA evoluído Não pode nesse torneio Agora que eu me liguei Colocar isso aqui Isso aqui Colocar isso aqui Isso aqui tá defendido Beleza O que mais você tem, irmãozinho? Conta pra nós Vamos colocar isso aqui Dessa vez eu vou fazer proteção Precisar, vamos proteger isso Se a x-besta ficar viva Melhor ainda Não É Agora tem chance pra ele Vamos dar um tronco lá É porque quando eu coloco O x-besta recuada O Void pra ele Facilita muito O uso do Void, né Então Beleza 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 Ok De novo Mais uma defesa muito boa Tomara que ele coloque a PECA No mesmo lugar que ele colocou Aquela hora Tá, não colocou Vai colocar o Mago Beleza E GG, rapaziada Mais uma vitória pra gente Eu achei até que ia precisar do tronco ali no final das contas Mas no final ali Só no ciclo de feitiço Deu muito bom E vencemos o jogo Vamos lá com a última partida do nosso vídeo Então vamos que vamos Pegamos aqui o Thales X7 X1 do Skria 2.6 Olha aí X1 do Skria É legal Gostei Gostei Deve ser BR, né Vamos colocar esse espírito aqui Aquela coisa toda Vamos colocar o Cavaleirinho aqui Um Príncipe das Trevas Interessante, hein Será que vem junto? Talvez um Goblin gigante Algo assim Pode ser, né Beleza A flecha me complica bastante, né A flecha me complica um pouco Por conta das arqueiras Mas Ainda precisamos ver bastante Do deck do mano Tá Essa fúria aí foi bem Da troll, né Entendi nada Porque ele quis dar uma fúria assim Mas a fúria dele não é minha Então tá tudo bem Colocar esse espírito Acompanhando Gostou o zap Ok Tá Príncipe me complica um pouco Vai ter muito que eu pudesse estar fazendo Eu coloquei ali o Aqueles esqueletinhos Eu coloquei no time perfeito Mas como tem o delay do Como tem o delay do iPad Acabou me complicando um pouco Cara, eu odeio esses caras que Ficam mandando emotes sem parar, mano Pra mim não tem coisa Que isso não Quer dizer, tem sim Sacanagem Essa folha Essa folha Essa tesla Acaba não pegando Vassilinhos Vassilinhos Flash de novo Beleza 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 Ok Pô, predict me esquece né papai pede em mim, você está de brincadeira vamos lá beleza beleza beleza, 30 segundão eu só preciso dar um daninho naquela turma, ok e agora não tomar dano e GG rapaziada deckzinho, aquele deckzinho no skill padrão né, de colocar a fúria na ponte ali e tudo né, e de repente o mano parou de mandar emote do nada, o que que houve maninho, cadê esse emote, conta pra nós mas tem que mandar esses dois aqui ó esses dois aqui, pô, né pra ficar legal no vídeo aí pra gente é nóis é isso então, clã, deixa o like aí nesse vídeo se você gostou se inscreve no canal se ainda não for inscrito muito importante bater uns 100 mil inscritos aí muito obrigado a todo mundo que tá ajudando tô indo nessa, aquele abraço velho, é nóis fui tchau 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 Tchau.